O agente de portaria Dimas Ferreira é fumante há 25 anos. Durante todo esse tempo, nunca tentou parar. E garante que não possui problemas de saúde por causa do vício, mesmo tendo uma rotina intensa de uso do cigarro. Quando eu estou de plantão, eu não uso o tabaco, né? Porque não é permitido. Outra também, quando eu estou em casa, eu tenho o uso de 5, 6 cigarros por dia. À noite, mais ou menos uns três. Mas depois de tantos anos, seu Dimas resolveu pôr fim ao vício. É a minha vontade. Eu nunca tentei, nunca voltei para parar. Mas que a gente tem vontade de receber uma força, um esforço para parar, a gente tem. Dados à pesquisa Vigitel, mostram que 10,8% dos brasileiros ainda possuem o hábito de fumar. Em Teresina, 6,7% da população adulta é fumante. O tabagismo é hoje a principal causa de morte evitável em todo o mundo e responsável por cerca de 63% dos óbitos por doenças crônicas. Clara de Assis é coordenadora do Programa de Controle do Tabagismo, que recentemente foi implantado nas unidades básicas de saúde de Teresina. Locais onde seu Dimas e outros fumantes serão acompanhados a partir de agora. As reuniões acontecerão durante todo o ano. Ele vai trabalhar através de grupos de ajuda. Grupo de ajuda e apoio medicamentoso para as crises de abstinência. No primeiro mês, você tem uma reunião semanal, quatro reuniões semanais. Aí você para de fumar durante essas quatro. Se você parar, aí você continua, você tem duas reuniões quinzenais. Aí depois você passa a ter reuniões mensais, uma vez por mês. Até completar um ano, aí você está de alta. Até o momento, apenas 15 equipes do PSF foram capacitadas. Como a demanda de fumantes é crescente em Teresina, o objetivo é expandir para todas as áreas.